E aí, pessoal? Estamos aqui com a enxadrista, blogueira, no bom sentido da palavra, e escritora Thaís Julião. Tudo bem, Thaís? Oi, Felipe. Tudo bem, e você? Tudo certinho. A ideia hoje... A Thaís, além de ser uma enxadrista experiente, já jogou muitos torneios brasileiros, paulistas de categoria, tudo que você pode imaginar, jogos abertos, regionais, boa parte da sua carreira no interior paulista, e perguntar um pouco da sua experiência nisso, mas também nas décadas recentes, podemos falar, ela tem feito trabalhos na internet com blogs, séries, está com uma série legal no Instagram agora que a gente vai comentar, e por último, que ela acabou de lançar um livro infantil de xadrez, que é bem bacana. Mas vamos por partes. Quando é que você... Aonde e quando você começou a ter a sua primeira experiência com xadrez? Bom, eu comecei a jogar xadrez com 11 anos, né? O que é considerado super tarde, para os padrões atuais, né? Não só atuais, acho que sempre foi considerado tarde, 11 anos. Aprendi a jogar na escola, em Batatais, que é onde eu passei grande parte da minha infância e adolescência, né? Eu nasci em Campinas, mas a minha família toda é de Batatais, no interior de São Paulo. Então, na escola eu aprendi a jogar. Aos 14 anos, eu joguei meu primeiro torneio, né? E isso foi em 98, e desde então eu fiquei por muitos anos participando de várias competições, né? Eu falo que eu era uma jogadora um pouco sem critério, porque eu jogava absolutamente qualquer torneio, né? Desde torneios na minha cidade, torneios na região, jogos regionais, abertos, categoria, absoluto. Eu era um pouco, assim, sem limites, né? Eu joguei muito torneio, até o ano de 2011, que foi o ano que eu joguei meu último jogos abertos do interior. E que eu considero, assim, que foi um tipo de aposentadoria, né? Dessa questão das competições mesmo, né? Porque, enfim, nesses anos todos, nesses 13 anos que eu passei jogando, eu me dediquei bastante, né? Assim, a gente sabe que, para além dos torneios, tem toda a questão dos estudos, da preparação e tal. Então, realmente me tomou muito tempo e, considerando aspectos da minha vida pessoal, profissional e tal, eu tive que, realmente, dar uma parada, mas, de toda forma, eu sempre tive uma vida, vamos dizer, paralela, né? Então, junto com essa questão das competições, dos torneios, eu sempre tive ligada ao mundo do xadrez a partir de outras plataformas, vamos dizer assim, que é essa questão de produzir conteúdo para a internet, né? Esse aspecto específico eu comecei com, mais ou menos, acho que eu tinha 16 anos, quando eu publiquei meu primeiro... É, só, quando eu publiquei meu primeiro... Antes de a gente já começar essa parte da produção de conteúdo, né? A sua evolução se deu, na maior parte, em batatais, assim, você tinha um professor, tinha aula na escola em grupo, você estudava mais sozinho, o que você estudava? Só para entender um pouquinho como é que era, vamos dizer assim, o dia a dia, ou... Certo. Não, o que acontece é o seguinte, eu comecei a jogar os torneios, quando eu tinha 14 anos, 14 anos, foi justamente quando eu entrei em contato com o clube de xadrez da cidade, né? Batatais, apesar de ser uma cidade muito pequena, sempre teve muita gente jogando xadrez, é uma coisa muito legal, assim. Batatais tem cerca de 60 mil habitantes, e tinha um clube de xadrez superativo, tal, Então, quando eu tive contato com esse pessoal, foi quando realmente eu vi que o xadrez era um pouco além dessa questão do que eu jogava na escola. E como que eu tive contato com o clube? Numa dessas competições escolares, era um classificatório regional para participar das competições estaduais escolares. Um dos responsáveis, né, pelo clube de xadrez da cidade, que era o Sérgio, Sérgio Silva, ele estava lá meio de olheiro, né? E ele me falou, olha, a gente tem um clube e tal, você não quer ir lá? E eu comecei a ir, foi mais ou menos assim. E nesse clube era muito legal porque a gente tinha um grupo, né, que era assim, a gente tinha um tempo de estudo e um tempo de jogar. Então, não era só ir lá assim, jogar, não, a gente tinha um tempo de estudo e eu sempre fui muito, vamos dizer assim, um pouco disciplinada demais. Então, eu tinha um caderninho onde eu anotava tudo, eu tenho esse caderno até hoje. É muito engraçado porque eu anotava tudo, porque pra mim era um universo muito novo, assim, quando eu comecei, ah, não, porque tem a abertura x, aí esse final de torres, isso aqui eu não sabia absolutamente nada disso, eu tinha aprendido a jogar e jogava, né? Aprendi as regras e jogava. Então, pra mim, foi um trabalho, assim, muito intenso no clube de xadrez de batatais, porque eu estudava muito, anotava, mas tem um monte de xerox até hoje, de revista, revista Lance, né? Eu chamava Lance, aquela revista, que se chamava na época. Eu tinha vários xerox, assim, dessas revistas, porque além de tudo, vamos falar a verdade, no interior de São Paulo, sem internet, né? A internet ainda não era o que é hoje. A gente tinha uma, assim, super limitação de materiais, então era uma coisa, assim, muito na raça mesmo, sabe? Assim, vamos pegar essa revista aqui, saiu isso, saiu aquilo, consegui aquilo, e todo mundo ali dividia, então foi muito intenso. Aí, eu comecei a jogar, sempre frequentando o clube, eu ia na escola de manhã, os treinos do clube, eles iam, assim, tarde, início da noite, né? Tem um fato curioso, que os meus pais só deixavam eu morrer se o professor, o Sérgio, me deixasse em casa no final, porque era um pouco longe, já era de noite, né? Coitado dessa menina andando sozinha pela cidade. Então, quando eu comecei a jogar os campeonatos, foi aquela coisa, né? Eu tive contato com o mundo real, né? Vi que o meu xadrez era bem ridículo, né? E o mais esforço que eu fizesse no clube de xadrez, era realmente, assim, muito fraco, né? E foi, então, que, olha só, essa história, eu acho que eu não contei em nenhum lugar, vou contar aqui pra vocês. Opa! É, e é engraçado, porque eu nunca tive a oportunidade de agradecer a dor nisso, e vou ter a oportunidade aqui no seu canal. Eu fui jogar, a gente, eu tava participando, eu representava batatais, né, nos jogos regionais, a gente classificou e foi jogar uns jogos abertos. Se eu não me engano, foi Araraquara. E eu tava lá jogando, e assim, pra mim, foi os primeiros jogos abertos que eu joguei. Eu fiquei, assim, deslumbrada. Acho que é a palavra que me define nesses jogos abertos, era deslumbrada. Porque eu vi o Mequinho pela primeira vez, eu vi o Milos, sabe aquelas coisas, assim, que você via as pessoas que eu via lá na revistinha, os nomes, eu tava, assim, deslumbrada. Eu tinha 14, 14, 15 anos, acho que eu tinha isso. Eu tava, assim, sabe, num paraíso. E perdendo, assim, ó, nossa, sério, acho que eu perdi toda a parte. E aí, eu não sei por que diabos, eu me aproximei do Matsuri. Olha só. Fui lá, eu já tinha visto alguma análise dele nessas revistas, tal, e fui falar com ele, assim, sabe, do tipo, eu sou só fã, sabe, aquelas coisas assim. E ele fez, olha só, que incrível. Ele falou assim, ah, mas você estuda, tal, como é que é? Aí eu contei um pouco, né, como é que era, tal. Ele falou, ó, eu vou fazer uma coisa pra você, eu vou te passar aqui uma lista de livros pra você ler. Olha só. E ele nunca escreveu pra mim vários livros. E falou assim, olha, se você conseguir ler qualquer um desses, você vai ver que o seu xadrez vai melhorar. E aí, eu guardei esse papelzinho, e não me lembro exatamente como, eu consegui um xerox de um desses livros, que era Estratégias Vitoriosas de Xadrez no Seraioan. E aí, eu li esse livro, Felipe, e mudou minha vida, assim. Mudou minha vida. Eu falei, hein, era isso aqui, né, ninguém me contou que era isso aqui que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a ganhar as coisas, foi impressionante, assim, eu comecei, eu comecei bem nos torneios, sabe, comecei a ganhar as partidas, assim, de repente, depois de ler esse livro, e graças a essa generosidade do Matsura, que me deu atenção, escreveu lá os nomezinhos dos livros, claro que esse era um dos livros que ele colocou na lista, tinha livros ali que nem sei se é possível acessar, né, esses materiais que só a grande mestre sabe onde tá. Mas, foi graças a isso que eu vi, assim, uma melhora incrível, assim, foi aí que eu acho que realmente abriu, e eu consegui começar a ter resultado, sabe, comecei a ganhar, foi impressionante. Quase uma mágica. Bom, quem conhece o Everaldo sabe que essa reação dele não foi algo atípico, né, algo bem comum da parte dele. E, bom, essa anotação, esse papelzinho com livros, pô, vale dinheiro, né, sem poder depois compartilhar, né, quem sabe, pedir uma foto. Guardado a sete chapos. Hum, pois é, quem sabe um leilão um dia, mas a gente vê. Agora, bom, aí você conseguiu, deve ser uma sensação do salto, né, começar a ter resultados é, sem dúvida alguma, bastante bacana. Só um pouquinho da sua época de torneio de categoria, esses primeiros jogos regionais, tinha, como é que era, tipo, a rivalidade com as pessoas da sua idade, tinha competição, não era algo que você achava tão importante. O que você gostava desse ambiente, vamos assim, do xadrez do interior de São Paulo no final dos anos 90, ou começo dos anos 2000? Eu acho que tinha uma coisa muito legal, assim, é, claro, eu não sei exatamente como tá hoje, né, eu acho que também não tem muito parâmetro, já tô quase há 10 anos sem jogar torneio oficial, mas, assim, o que eu achava interessante era que, eu acho que era muito movimentado, né, assim, eu acho que tinha uma competitividade bastante saudável, assim, nos torneios de categoria, na minha época, né, na época que eu jogava, o primeiro torneio de categoria que eu joguei, acho que foi já o sub-16, porque como eu comecei com 14, acho que o primeiro brasileiro foi o sub-16. já tinha, assim, poxa, era a época da Tatina Rádio, né, só pra começar, né, a Tatina Rádio já tava ganhando tudo, ela era, assim, a grande musa inspiradora, né, de todas as mulheres que estavam jogando xadrez nessa época, ela já tava, vamos dizer assim, porque foi muito, quando eu comecei a participar dos torneios mesmo, ela já tava quase meio que parando, né, ela já tava diminuindo o quadrinho, mas, assim, ela era uma lenda, né, eu lembro a primeira vez que eu fui jogar com ela, eu tremi, assim, eu não acredito que eu tô jogando perda, assim, uma mulher maravilhosa, incrível, que ganha de dos homens, né, porque tinha essa coisa, a Tatiana, ela tava ganhando de todo mundo, né, acho que foi na época que ela até, ela até fala isso no vídeo dela, que ela ganhou a Copa Itaú, né, foi um negócio incrível, assim, então, já tinha, assim, bastante menina participando, então, os torneios de categoria femininos eram bastante competitivos, como sempre, tinha um pessoal de São Paulo, capital, um pessoal do Sul muito forte, né, e no interior de São Paulo, a gente tinha, assim, eu acabava jogando com mais os torneios que eram absolutos, né, por um lado foi bom, porque, assim, como o Paz no Camão era a única, uma das poucas mulheres das competições, eu sempre ganhava como melhor feminino, assim, eu tenho uma página de troféu, de coisa de melhor feminino, de torneios absolutos, o que não tinha muito peso, assim, representativo, né, mas pra mim era uma grande motivação, sabe, porque eu ia jogar lá os torneios no interior de São Paulo, que, né, eu sabia que eu não tinha a chance de vencer, obviamente, né, eram torneios que, inclusive você, estava participando, mas, é, também era uma grande motivação essas conquistas, né, essas conquistas pequenas, porque, como eu disse, eu sempre, é, joguei qualquer tipo de torneio, né, eu não tinha essa coisa de fazer esse cálculo, ah, eu não vou jogar esse, porque eu não vou ganhar, não, eu ia lá, eu não sabia que, pelo menos, eu ia aprender alguma coisa, né, tinha muita, eu tive sempre muita essa postura, né, do tipo, pelo menos eu vou aprender alguma coisa aqui, né, e esse cenário de ganhar vários prêmios de melhor feminino, né, que, no final das contas, me ajudou muito, sabe, me ajudou muito ter ganhado essas pequenas coisinhas, assim, no interior de São Paulo, participando desse tipo de competição, né, porque me dava fôlego, me dava, é, energia, assim, para me dedicar mais, né, e, de certa forma, acabava um pouco me justificando, assim, né, vamos dizer, para mim era uma grande justificativa, tipo, ah, eu fui lá, eu ganhei com o melhor feminino, né, às vezes era só eu e mais uma, mas eu ganhei o melhor feminino, então, era, era legal, assim, era, eu acho que era um ambiente bastante movimentado, tinha muito torneio, né, eu desde, eu tive essa, essa grande sorte, eu acho, que era, assim, os meus pais, eles não entendiam muito bem o que que era esse negócio do xadrez, mas aí, quando eu comecei a jogar os campeonatos de, de categorias, né, o meu pai começou a ir comigo, e aí, acho que mudou um pouco, assim, sabe, essa questão, assim, de eles me apoiarem, sabe, então, quando eu ficava uma semana, assim, na escola para jogar jogos abertos, quando eu ficava uma semana, assim, na escola para jogar jogos regionais, quando eu ia fazer viagem sozinha, eu viajei muito sozinha, desde muito cedo, hoje, eu fico pensando, será que eu deixaria a minha filha fazer isso? não sei, mas meus pais deixavam, né, então, eu ia para a torneia sozinha, Felipe, assim, eu estava no ônibus, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, e com o dinheiro da inscrição, e para um lanche, assim, e ia jogar, sabe, então, ela era assim, e tinha muita coisa para jogar, era impressionante, muito, assim, de ter épocas, de jogar, assim, final de semana, assim, não, sim, não, sabe, acho que foi, foi uma grande oportunidade, assim, e também, acho que tem um aspecto importante, que é, quando eu comecei a me destacar um pouquinho mais nesse âmbito regional, foi quando eu comecei a receber os convites para representar outras cidades, nos Jogos Regionais, nos Jogos Abertos, e aí, começou a entrar um dinheirinho, que, obviamente, era todo revertido para jogar mais xadrez, é, assim, também, foi muito útil nesse sentido, porque, quando eu estava em todos os torneios, né, e ganhando essas coisinhas, de repente, conseguia ir bem contra uma pessoa aqui, ganhava de um fulaninho ali, que estava numa fase muito boa, tal, então, assim, isso foi ajudando a, também, contribuindo para que eu conseguisse representar outras cidades, né. Não, sem dúvida. Agora, antes de falar das partes extra-tabuleiro, vamos dizer assim, né, eu queria que você falasse qual foi o lance da sua vida, ou porque você acha que foi genial, ou porque te dava boas recordações, por qualquer motivo que você julgar melhor. É, dessa partida, né, que eu te mandei. Isso. Então, o que acontece? Esse campeonato, ele tem um significado muito importante para mim, porque ele foi o meu último brasileiro de categoria, né, foi em 2004, e meu último brasileiro sub-20. Então, eu tinha muito essa, essa vontade de ir bem nesse campeonato, né, porque, como eu disse, os campeonatos de categoria já eram muito disputados, assim, era muito difícil você conseguir ficar ali entre os três primeiros colocados, e eu realmente estava determinada nesse campeonato a ter um bom resultado. Eu falei, não, esse é meu último brasileiro, eu preciso, sei lá, tentar alguma coisa, né, porque depois ia se fechar uma janela, né, quando você para de jogar no torneio de categoria, você fecha essa janela dos campeonatos, e aí você vai ter que ir para a selva, né, que é jogar os absolutos, que é jogar o brasileiro feminino, né, e aí era muito mais difícil, então eu estava muito determinado. E essa partida em especial foi fruto, assim, acho que o resultado dela foi fruto de uma preparação, né. Contra quem que foi? Como? Contra quem que foi a partida? Ixi. Acabou. Peraí, peraí, peraí. Opa, voltou, voltou aí? Sim, voltou. Ah, tá legal. Mas foi o seu, né, não foi o meu, não. Deve ter sido aqui, é. Então só, depois a gente vai cortar essa parte. Contra quem que foi a partida? Foi contra a Beatriz Araújo, que na época era uma jogadora muito forte, né, acho que ela também já não joga mais, era uma jogadora muito forte, que tinha ótimos resultados no estado de São Paulo, então, e era assim, vamos dizer, a gente tinha uma, a gente era muito amigo, mas a gente tinha uma rivalidade entre nós, porque a gente já tinha jogado muitas vezes, uma contra a outra, e nessa parte específica, eu acho que ela, pra mim, é uma grande síntese, assim, de como é importante se preparar, né, porque ela foi uma partida bem preparada, é, eu vou contar aqui pros seus ouvintes quem me preparou, foi uma pessoa chamada Felipe Eudébio, que me ajudou a me preparar nessa partida, né, na época acho que a gente jogava na mesma equipe, não sei se era Ribeirão, Matão, e você me ajudou a preparar essa partida, eu sabia que ela ia jogar essa linha, porque ela sempre jogava essa linha, e a gente tá falando, assim, de uma época, 2004, a gente nem usava tanto computador ainda, né, pra fazer suas preparações, muita coisa assim, de realmente um esforço ali de preparar, e ela jogou exatamente a linha que a gente tinha preparado, e eu acho que, vamos dizer, eu acho que é uma partida que demonstra, assim, um bom xadrez, sabe, é, acho que tem um lance, né, que você mesmo sugeriu, como um lance que define um pouco a partida, que é o H4, né, que ali, acho que não tem muito mais recurso pras brancas, né, pra progredir, realmente não vai ter como, é, segurar ali a invasão do rei, acho que é uma partida que tem bons fundamentos, assim, eu fico orgulhosa dessa partida, porque tudo aquilo que a gente vê nos livrinhos, né, tipo, ah, tem que botar o rei pra jogo, tem que bloquear, eu acho que é uma partida que, que segue bem, assim, os princípios clássicos de um bom xadrez, assim. Ah, bacana. Bom, vai ter um vídeo sobre, sobre o H4, agora, virar um pouquinho a, a página, né, conta um pouco da sua, dessa sua experiência, como, você teve um blog no começo dos anos 2000, hoje você tem, é uma página, acho que no Instagram, é, que você fez uma série, inclusive, sobre as suas grandes predecessoras, então, conta a sua experiência, né, o que que você acha que tem de interessante aí. Bom, eu, como eu tinha já antecipado rapidamente, eu comecei a escrever sobre xadrez muito cedo, né, então, paralelamente a, a, esse mundo das competições, dos torneios, tal, eu sempre mantive essa atividade de escrever sobre xadrez, que era algo que eu gostava, e tentava ler muito, né, sobre, sobre esses aspectos, assim, históricos, culturais, de xadrez, sempre me interessei bastante nisso, sempre gostei de escrever, e tive oportunidade, assim, tive espaço, né, as pessoas sempre me deram espaço para poder publicar esse material, então, comecei muito cedo, lá no Clube de Xadrez Online, né, do Gerson Pérez, e, em seguida, foi surgindo essas ideias mais autorais, vamos dizer assim, né, que foram as ideias dos blogs, e também o projeto do xadrez feminino no Brasil, né, que é um projeto também, que eu tenho muito orgulho dele, assim, porque ele foi pensado a partir de uma ideia comum, né, entre as meninas, isso surgiu em 2006, num campeonato brasileiro feminino, onde estavam participando diversas meninas, que, inclusive, muitas delas até hoje estão aí jogando, de criar um espaço para divulgar, né, o xadrez feminino, tal, era uma época que a internet, e essa ideia dos blogs, ela estava crescendo muito, então, a gente criou esse espaço, né, de divulgar os resultados, que as meninas tinham nos torneios, ele foi alimentado, assim, a ideia era meio ser colaborativo, então, a gente recebia os e-mails, das pessoas dizendo, ó, fulaninha ganhou o torneio aqui no interior, não sei da onde, tal, 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 e a gente colocava a foto e divulgava, começou assim, bem, sim, plório, né, assim, sem muitas ambições, e rapidamente, virou uma, uma grande referência, né, sobre esse assunto, porque não existia nada parecido, né, a gente, a gente, menina jogando xadrez, mas a gente não sabia o que elas estavam conquistando, né, onde elas estavam, e a gente recebia notícia do Brasil inteiro, assim, literalmente era do Brasil inteiro, e tem menina ganhando o melhor feminino, e tem menina ganhando os torneios de categoria, sabe, foi muito, muito legal, assim, esse projeto, ele durou bastante tempo, ele era, vamos dizer assim, ele era uma co-administração entre eu e a Ellen Giese, e teve um determinado momento em que a Ellen estava muito mais ativa, se dedicando muito mais, eu estava, né, um pouco ocupada com outros projetos pessoais e profissionais, e ela assumiu definitivamente esse blog, inclusive transformando ele em algo muito mais complexo, né, com conteúdos muito mais amplos e densos, assim, sobre o tema do xadrez feminino, mas foi muito legal, assim, foi uma época muito legal dessa do blog, porque deu muita visibilidade para as meninas, que estavam jogando, no xadrez feminino, que era um blog que eu tinha, mais autoral, era onde eu publicava, vamos dizer assim, as minhas viagens, né, onde eu estava ali escrevendo as coisas que eu estava pensando, tinha umas coisas mais literárias, assim, vamos dizer, que também foi muito legal, teve uma aceitação muito grande, porque, é isso, a internet, ela estava se tornando muito popular para o enxadrista, né, o enxadrista se alimentava dessa fonte de informação, buscava coisa, e o meu blog aparecia lá como uma das coisas para ler, e era legal, acho que atraía muita gente ter esse tipo de conteúdo, porque, é importante dizer isso, eu nunca escrevi sobre xadrez técnico, assim, eu nunca tive essa ousadia de escrever sobre, né, análise de partida, nada disso, minha pegada nunca foi vinculada a isso, assim, a minha ideia sempre foi trazer esse outro lado, né, que é o xadrez histórico, cultural, uma pegada, às vezes, meio literária, tal, mas era outra, outra ideia, né, e, nada, tinha pouco disso, então, acabou conquistando, né, um espaço, assim, que, né, estava vazio, de certa forma, estava muito pouco ocupado ainda, e aí, a internet foi evoluindo, eu fui pensando em novos formatos, né, eu fui pensando em como me adequar, né, a essa nova era, né, que é a era do YouTube, a era do Instagram, a era desse montão de ferramenta que está disponível, e eu fiz, o primeiro, a primeira tentativa foi o projeto que eu também fiz em parceria com o Gerson, no Clube de Xadrez Online, que foi a série Ampassant, que eu fiz vários episódios falando sobre aspectos do xadrez, né, explorando algumas questões culturais do xadrez, foi muito legal, também teve uma recepção super boa, e depois surgiu a ideia de retomar o blog, meio que em outra linguagem, que é a linguagem do Instagram, né, que é onde eu estou agora, assim, porque eu vejo que, vamos dizer, o blog perdeu um pouco o espaço, né, no sentido, assim, dos textos muito longos, eles são, estão mais difíceis de capturar a atenção do público, né, está tudo muito rápido, muito pequeno, assim, os textos curtos, tal, então, achei que o Instagram podia ser, então, essa nova ferramenta para explorar esse tipo de conteúdo, né, e eu retomei o nome, né, do xadrez de quinta, como se fosse uma marca registrada, uma marca registrada, é, e é engraçado, só fazendo um parênteses, as pessoas acham que xadrez de quinta é porque eu publico toda quinta, e não é, é xadrez de quinta, e tem uma coisa, assim, uma mensagem meio, é, escondida, que é xadrez de quinta categoria, né, xadrez de quinta, é xadrez de quinta categoria, né, no sentido, vamos dizer assim, da metáfora que se usa para essa expressão, né, que é o xadrez mais ou menos, né, então, essa era a ideia, e aí eu trouxe para esse universo no Instagram, agora, que é onde eu estou publicando mais esse material, e buscando também, vamos dizer, formatos novos, escrever, de produzir conteúdo a partir de, de um material que eu tenho, já, né, eu sempre, eu tenho muita coisa sobre história do xadrez, né, assim comigo, eu leio bastante sobre esse assunto, pesquiso bastante sobre esse assunto, pesquiso muito sobre xadrez feminino, também, e aí eu fui, é, um pouco migrando para essa linguagem, né, acho que ainda estou aprendendo um pouco sobre como funciona o Instagram, acho que é uma ferramenta bastante desafiadora, né, mas eu acho que está funcionando, assim, acho que pouco a pouco está chegando nas pessoas, estão conhecendo um pouco mais do que é essa, essa, esse novo, essa nova maneira de falar sobre o xadrez na internet, né. Sim, sem dúvida, só antes aí de falar do seu livro, é, você fez uma série sobre as suas grandes predecessoras, uma alusão ao, ao dos grandes predecessores do Kasparov, né, só com relação às, às mulheres, e tem vários contos, é bastante conto interessante, mas, se você tivesse que falar, existe um, um denominador comum, de, de todas elas, assim, alguma coisa que elas tinham, é, em, em especial, ou cada uma tinha lá seu jeito, e não, não é fácil achar isso? É, não, eu vou contar um pouquinho sobre os bastidores desse projeto, porque foi o seguinte, eu tive contato com um livro, é, que eu achei na internet, fazendo essas pesquisas que eu faço, que chama Lula Ninchess, que é um livro que foi publicado na década de 50, um autor inglês, que meio que tentou sintetizar um pouco, acho que é dos anos 50 mesmo, eu posso estar equivocada da data, mas assim, é um livro que já tem um tempinho, é, que tentou sintetizar, assim, meio que, o estado da arte do xadrez feminino, né, e eu achei esse livro genial, assim, achei super legal, tem partida, tem umas análises, é super legal, assim, eu fiquei encantada por esse livro, e aí eu queria, poxa, eu queria que as pessoas conhecessem esse livro, né, é, eu sei que é um livro em inglês, ele tá num arquivo, de uma biblioteca, que você tem que fazer, é um negócio meio complicado, chegar nesse livro, eu pensei, bom, como é que eu posso, transformar esse, esse conteúdo que é super legal, acessível para as pessoas que não sabem ler inglês, ou que não vai achar esse livro, que não, né, aí eu pensei, poxa, eu posso fazer uma série histórica, sobre as melhores jogadoras de todos os tempos, e aí o meu foco era muito, assim, voltado a essa questão, no início, né, era falar sobre as campeãs mundiais, só que aí eu comecei a pesquisar na internet, e vi que já tinha se falado muito nisso, realmente já tem vários, vários blogs, vários textos, assim, publicados sobre as campeãs mundiais, vamos dizer assim, já é um tema um pouco, já, já foi abordado, né, eu falei, eu não sei mais do que já foi feito, né, eu falei, então, como é que eu posso fazer diferente? e eu comecei a matutar essa ideia, e aí, eu vi uma publicação da Judith Pogger no Instagram, sobre alguma coisa, e me deu esse estalo, eu falei, bom, todo mundo sabe quem é a Judith Pogger, né, Judith Pogger é a melhor jogadora de todos os tempos, mas quem veio antes dela, né, porque ela é melhor do que quem, né, e aí surgiu essa ideia de fazer essa série, que é, que eu usei o nome um pouco forçado, né, de minhas grandes predecessoras, fazendo um paralelo com o trabalho que o Kasparov fez, de falar quem foi grande antes de eu ser o maior de todos, né, então, um pouco pegando essa ideia, né, assim, para trazer também um elemento meio de, é, chamar a atenção do público, né, pelo nome e tal, e comecei a pesquisar, então, as jogadoras que eu acho que ao longo da história, e não necessariamente antes do que a Judith, né, tem algumas que inclusive são posteriores à Judith, mas assim, fazendo essa brincadeira de, quem são as outras grandes, além da maior de todas, que é a Judith Pogger, que todo mundo conhece, e aí eu me futei em encontrar jogadoras que não necessariamente tenham sido campeãs mundiais, né, de trabalhar um universo mais pequeno, o que foi ótimo, porque me fez ter contato com outras, outros materiais sobre xadrez feminino, né, pesquisar sobre outras jogadoras que não são as jogadoras óbvias, e foi muito difícil, porque eu falei assim, eu vou definir 10, e eu troquei essa lista das 10 milhões de vezes, né, porque eu falei, não, eu não vou deixar só a probiética, eu vou tentar fazer uma coisa mais plural, mas eu falei, pô, mas tem essa daqui que é super interessante a história dela, não sei o que, então foi muito difícil definir essas 10, mas eu cheguei, bati o martelo nessas 10, jogadoras algumas, assim, ficaram pra trás, infelizmente, espero poder falar delas, e contar a história delas algum dia, de outra maneira, mas a ideia é mais ou menos essa, então trazer um pouco dessas grandes jogadoras da história do xadrez, que se tem registrado, né, se tem material sobre a biografia, ou o que que fez, qual era o estilo, né, tentar explorar um pouquinho mais essas informações, e não necessariamente quem ganhou o campeonato mundial, né, porque assim, é meio óbvio dizer que quem ganhou o campeonato mundial é um grande jogador, né, ninguém ganhou o campeonato mundial sendo um jogador mediano, mas tem jogadoras muito importantes, e que foram fundamentais, e que podem servir sim de referências, para as meninas, né, que estão começando a jogar, para as jogadoras jovens, para elas conhecerem quem são essas mulheres que fizeram história, e que não necessariamente fizeram história ganhando o campeonato mundial, né, como a Judite, por exemplo, que nunca foi campeã mundial, né. Não, é, sem dúvida, isso é, não dá para não colocar ela em qualquer, em qualquer lista só, porque não ganhou o torneio. E, para a gente mais ou menos terminar, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, não como escritora de blogs ou de sites, mas física, né, do seu livro infantil, A Menina Que Não Sabia Jogar Xadrez, tá, então, diga, fala aí um pouco da sua criação, do porquê, e o que ele tem de interessante, para quem que é, por exemplo. Bom, pois é, depois de todos esses anos, né, jogando xadrez, e escrevendo sobre xadrez, eu sempre tive um desejo, assim, de fazer algo mais ambicioso, assim, algo maior, né, mas eu nunca soube como, né, eu pensava, vou escrever um livro, mas o que, né, sobre o que exatamente, e eu tive, gestei várias ideias, assim, ao longo do tempo, até que, a partir de algumas questões específicas, né, que fizeram parte da minha trajetória pessoal, eu acho que eu cheguei a esse livro, né, a ideia desse livro, né, do que que eu tô falando, eu tô falando, primeiro, da minha experiência, dando aula para criança, né, que eu cheguei a dar aula para criança, no interior de São Paulo, em Brasília, quando eu morava lá, que foi uma experiência muito legal, assim, acho que foi incrível, esse desafio, assim, de tentar transmitir para uma criança, o que é o xadrez, né, todo esse universo, essa, essas possibilidades, né, que o xadrez pode trazer para a gente, assim, então, para mim, sempre foi algo que me chamou muita atenção, né, como trabalhar essa linguagem do universo infantil, né, então, esse é um ponto que me influenciou muito, é, o segundo ponto, obviamente, é toda essa trajetória, escrevendo sobre o xadrez, esse acumulado, né, sobre história do xadrez, xadrez cultural, tal, acho que isso também, tinha, assim, uma bagagem, né, guardada, assim, a respeito desses temas, que, que me deixava, assim, muito intrigada, porque, assim, uma coisa que eu penso muito, é que, e eu já falei isso em alguns outros lugares, é que é muito fácil, por exemplo, eu falar para você, ou para alguém que joga xadrez, que o xadrez é legal, entendeu, que o xadrez é interessante, que vale a pena jogar xadrez, mas como é que eu comunico isso para quem não joga xadrez, então eu tinha muito esse desejo, assim, de criar uma linguagem, uma maneira de transmitir essa mensagem, assim, e essa mensagem, ela tem que ser transmitida de uma maneira diferente, né, a gente não pode simplesmente chegar com o manualzinho e dizer, então, eu vou deixar ele jogar assim, assim, assado, ele é interessante por isso, é um jogo milenar, papapá, papapá, vem com aquela história de tempo, então, a partir de toda essa leitura acumulada, que eu fui fazer ao longo dos anos, eu via várias possibilidades interessantes de trabalhar isso de forma mais criativa, né, e a terceira questão é que, enfim, eu sou mãe, né, eu tenho uma filha, de quase dois anos, e eu me pego pensando, assim, eu quero que ela jogue xadrez, eu quero que ela aprenda a jogar xadrez, como é que eu vou falar para ela, né, assim, falar, então, mamãe ama xadrez, vamos lá jogar, isso não vai ser suficiente, né, eu pensava, eu preciso criar alguma coisa que possa incentivar ela a gostar, que possa ser essa porta de entrada, né, o xadrez, não necessariamente querendo que ela seja uma discípula minha, nada disso, mas, é, óbvio que todo pai em xadrista quer que seu filho jogue xadrez, né, isso é uma, uma verdade, nem que seja para brincar, né, mas, assim, eu acho que é um desígio que existe entre os jogadores de xadrez, que é ensinar o seu próprio filho a jogar xadrez, então, a partir de tudo isso, eu cheguei a esse projeto, né, que é o projeto de um livro infantil, que é algo que, vamos dizer assim, embora tenha demorado muito para eu gestar a ideia, o projeto, a execução dele foi muito rápida, eu escrevi o livro, a primeira versão dele em três dias, assim, eu tive a ideia da história, a história veio, assim, e eu consegui transmitir ela, é, eu contei com a colaboração de uma grande amiga para fazer as ilustrações, assim, que também, putz, foi muito legal, porque, ela entendeu o espírito do livro, é, ela entendeu, assim, eu dei mais ou menos umas coordenadas para ela, e ela que fez o projeto todo, o gráfico, assim, que para mim é incrível, acho que cumpre um papel importante, porque livro infantil tem que ter imagem, né, claro, e, e, assim, embora eu tenha, assim, um grande desejo de ser uma pessoa que desenha, que pinta, etc., isso está muito no plano amador total, precisava de algum profissional para fazer isso, e essa amiga topou participar do projeto, e, e, e aí eu precisava publicar, né, para que a gente tenha, né, o projeto pronto, e precisa criar uma maneira dele chegar para o público, então, eu tinha pensado em várias estratégias, como, boa, João Gildo Alexandre, eu tinha pensado em várias estratégias, como é que eu vou fazer para publicar esse livro, eu vou mandar para a editora, e se não aceitar, eu vou fazer isso, vou participar de um concurso literário, considerei fazer uma produção independente, enfim, mas, para a minha sorte, eu, é, na busca que eu estava fazendo sobre editoras que recebem originais, eu, vi essa editora, né, que se chama Flamingo Edições, que é uma editora portuguesa, ela é uma editora, vamos dizer assim, ela é um braço editorial de uma editora maior portuguesa, chama Chiado Books, e que publica em vários países de língua portuguesa, né, nos homens, e eles recebiam originais, e eu mandei, falei, bom, a primeira tentativa vai ser essa, vamos ver o que que rola, e voou, eu fiquei assim, muito feliz, sabe, muito satisfeita, assim, porque foi um projeto muito dedicado, assim, embora a execução dele tenha sido rápida, né, ele foi um projeto que, poxa, tinha vindo de vários anos, assim, ele precisava só mesmo de um momento para eu conseguir executar e fazer ele chegar no público, e tudo fluiu de uma maneira quase mágica, assim, foi muito, muito impressionante, e o que é mais impressionante ainda, é que, quando eu vi que iam lançar essa série da Netflix, O Gambito da Rainha, eu falei, eu não acredito, nossa, como eu tenho sorte, caramba, eu falei, ainda, né, porque assim, a minha ideia, óbvio, eu nem sabia que essa série ia estar, né, ia estar rolando, eu não tinha conhecimento mesmo, quando eu vi que a série tinha uma protagonista menina, que é, né, uma questão muito importante no livro, a protagonista do livro é uma menina, eu falei, caramba, eu dei muita sorte, né, porque agora tem muita gente querendo saber o que é xadrez, tá, curioso para saber o que é, e o livro, na verdade, ele tem como ideia cumprir essa função, assim, ele não é um manual de xadrez, ele não é um livro que ensina a jogar xadrez, ele é um grande livro de apresentação sobre o que é o mundo do xadrez, né, ele é um livro que está escrito para quem joga xadrez, mas também para quem não joga xadrez, né, ele é um livro sobre aprender, né, e eu acho que o xadrez, ele é uma grande ferramenta para nos ensinar a aprender, então, a mensagem do livro é basicamente essa, né, é a história de uma menina que está buscando aprender, e já me perguntaram, é autobiográfico? Eu falei, não, não é autobiográfico, apesar de eu ser a menina que não sabia jogar xadrez, ele não é autobiográfico, mas ele está repleto de referências pessoais, né, da minha trajetória, o fato da personagem de uma menina, ela se chama Isabel, que é o nome da minha filha, enfim, é uma história que poderia ser real, não é real, mas está nutrida por realidade, né, ela tem vários elementos nela que são resultado, que são reflexo dessa minha trajetória pessoal com o xadrez, né. Ah, muito legal, é, bom, vamos deixar o link na descrição do vídeo, aonde, quem tiver interesse, é, para poder comprar esse livro, os links da, acho que da parte do Instagram é muito legal, acho que é uma, eu já tive a oportunidade de ler o livro, leitura super divertida, enfim, agradecer, agradecer a Thaís por, enfim, entre ser mãe e escritor, arranjar um tempinho para dar uma palhinha aqui, aqui para a gente, né, então é isso, se você quiser dar um, um último recado final, Thaís, fica à vontade. Não, só agradecer, Felipe, obrigado pelo espaço, também te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, já tive a oportunidade de te falar isso antes, né, que eu estou achando muito legal essa ideia do seu canal, de ter esse registro, né, está virando, acho que o seu canal está virando um grande arquivo da história do xadrez brasileiro, é, te dar parabéns para esse projeto, realmente muito legal, é, e só agradecer mesmo e convidar as pessoas a conhecerem o livro, eu estou muito ansiosa para saber a recepção das pessoas em relação a ele, né, não só quem joga xadrez, mas também quem não joga xadrez e que eventualmente vai chegar no seu canal interessado em saber o que é o xadrez, é, e é isso, agradecer mesmo esse espaço de divulgação no seu canal, obrigado. Obrigado eu, tenho certeza que o pessoal que assistiu gostou também e até a próxima, tchau, tchau, Thaís, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, 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 tchau.